Sábado não dá Vou pedir proteção pra não perder você Vou pedir proteção para nos livrar De quem troca o bem pelo mal Vou pedir proteção para nos livrar De quem deseja ver o nosso amor se acabar Sábado não dá, domingo não dá Só na sexta-feira que eu vou pra lá Vou saravá, saravá, hein Vou pedir proteção pra não perder você Sábado não dá, domingo não dá Só na sexta-feira que eu vou pra lá Vou saravá, saravá, hein Vou pedir proteção pra não perder você Vou pedir proteção para nos livrar De quem troca o bem pelo mal Vou pedir proteção para nos livrar De quem deseja ver o nosso amor se acabar Vou pedir proteção para nos livrar De quem troca o bem pelo mal Vou pedir proteção para nos livrar De quem deseja ver o nosso amor se acabar De quem deseja ver o nosso amor se acabar Sábado não dá, domingo não dá Só na sexta-feira que eu vou pra lá Vou saravá, saravá, hein Vou pedir proteção pra não perder você Sábado não dá, domingo não dá Só na sexta-feira que eu vou pra lá É bom, saravá, saravá, hein Vou pedir proteção pra não perder você 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 Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor